Oi seguidores da Nenê! Sumi daqui por motivos de abuna e copetete. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de recebidos. O que tem na caixa? Uia, um tapete intelativo que não intelase. Sabe o que isso significa? Que vai rolar comida. Tete e calfe muito obrigada, vou pipalar uma coisa muito boa pra colocar aqui. Bom meninas, hoje vamos pipalar uma de liça na cozinha. Posse, que que é isso Buna? Eu falei de liça, isso parece um alienígena. Bom então vamos começar a pipalar. Vai Buna, pipala. Bom meninas, você vai precisar de... Uma tauba feia. Um descasqueador de comida. Uma Buna, se você tiver uma Buna sem covid, melhor. Mas eu só tinha com aqui então tudo bem. Enquanto a Buna diz cais que eu fico aqui bem peito pra galantir que ela não vai comer meu alienígena. Depois tem que picar. E eu fico aqui bem peito também pra galantir que ela vai me dar uns pedaços. Vitória. Depois que a sua Buna coitar tudo, você verifica se tá aceito. E coloca água porque o alienígena fica com sede. Daí coloca na fogueira e espela uns dois ou três anos. Depois desse tempo você vai te suco de alienígena, uma de liça. Depois de tomar todo o suco, o alienígena vai tá bem molendo igual a Buna. Daí você amassa pra vilar um pulé de alienígena. Daí a gente pega o tapete pet e calfe e espalha o pulé nele. Essa parte a sei desnecessária. Ela mais fácil me dá panela mimo maia Buna num de só. Voz o da ela que a espalha é. Ponto. Agora você espalha uns testesco por cima pra enfeitar e dá pra eu comer. Vai Buna me dá. Pê. Tem que pôr no zeladão. Miselecoide a vô morrer de fome aqui. Bom meninas. Cinco meses depois finalmente ficou ponto. Agora essa boleia seu pulé de alienígena no tapete intelativo que não intelase. Uma de liça. A lazei. Tchau. Tchau.